Música Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Prazer Prazer, tudo bem Bom, aqui no youtube.com.br eu converso com o Rodrigo Santoro que está assistindo o filme O Meu País Primeira pergunta, Rodrigo, quer casar comigo? Mentira Mas o que está escrito no seu braço aí, que eu fiquei curioso Meu braço é É uma tatuagem em alemão? É em alemão, é meu amor, minha força, minha vida em alemão Então, você já tem marido, por que você está me pedindo em casamento? Eu não tenho marido Mas tem uma boa nele É você, Rodrigo Rodrigo, como é que foi o primeiro conviver no set com o Paulo José no filme O Meu País do André Ristou Foi um presente, né? O Paulo José é um grande maestro Ele participou, é uma pequena participação que ele faz no filme mas uma pequena grande participação e ele faz o meu pai Mas o mais incrível foi que a personagem que eu faço tem uma relação muito ruim com o pai E foi difícil ter isso com o Paulo porque o Paulo é o amor em pessoa Então, foi muito interessante ter que trabalhar o oposto disso Alguém que é um filho que não se dá bem com o pai Mas o Paulo, a presença do Paulo em qualquer projeto é uma densa Porque ele é além de um ator, um grande artista, um grande diretor um cara que entende muito, tem uma experiência incrível Então, ele meio que coloca o tom da história A gente fica ali só observando Eu ontem assisti o filme do Celton, o Palhaço O Palhaço, que é maravilhoso Que é maravilhoso e recomendo E o Paulo é aquela coisa, né? Ele é econômico, assim, de uma verdade E ele meio que é o tom da história ali junto com o Celton Então, assim, a única coisa que eu posso fazer é agradecer Porque foi um presentão O Celton até disse que mostrou o roteiro do Palhaço pra você fazer Mostrou E como é que foi? Qual foi a sua impressão? Por que você não pôde fazer? Não é que eu não pôde Ele falou a verdade do que aconteceu? Eu não sei se eu posso falar a verdade Ele disse que você disse Ontem, ele disse que me disse, né? O que ele te disse? Que você falou pra ele fazer É isso Ele me ligou um dia e falou Olha, eu tenho um roteiro aqui que é do Palhaço Eu quase chorei Eu falei, claro que eu quero fazer Eu comecei a minha carreira com o Celton O primeiro trabalho que eu fiz de profissional na vida Foi uma novela Que eu fazia amigo do Celton Eu tenho uma amizade com ele muito forte, muito antiga E admiro muito Sempre fui um grande admirador Então quando ele me ligou pra fazer esse convite Ainda pra fazer um palhaço Que é um dos meus personagens sonho Que eu ainda não fiz Eu falei, óbvio E aí ele falou Eu falei, me conta como é que é Aí ele começou a me contar de onde veio a história Eu falei, Celton É você que tem que fazer esse filme Ah, mas eu vou dirigir E vai atuar também Você é um senhor ator Vai dirigir e vai atuar Faz o filme Faz o filme, cara E ontem Eu fiquei feliz de ter falado Que ele devia fazer Porque ele devia ter feito Porque eu não faria como ele fez E ele escreveu a história Foi uma experiência dele Veio de uma história dele Então Ninguém faria tão bem como ele fez Você falou Acabou de falar que Um dos personagens que você nunca fez E gostaria de ter feito É um palhaço Quais são as coisas que você ainda almeja Assim na sua carreira Você já fez um monte de coisa Um palhaço muito diferentes Mas existe alguma coisa que você sonha em fazer Que você sonha em atingir Pois é Eu não tenho muito Essa coisa do palhaço é um deles Talvez seja dos únicos que eu tenho Assim pra Pra exemplificar Mas eu queria muito fazer um filme de ação Por exemplo Ação mesmo Cavalo Correria Coisas, sabe Mas menos drama Porque eu Toda a minha experiência aqui Principalmente aqui Nos filmes que eu fiz aqui Sempre foram filmes mais independentes Mais dramáticos Eu sou uma pessoa muito ativa Assim Eu gosto muito de fazer esporte E acho que seria Eu já fiz alguma coisa de ação no cinema Recentemente eu fiz um filme Que se chama Dare Be Dragons Que é a guerra civil espanhola E eu faço um anarquista revolucionário Teve tiro, cavalo Mas Foi Foi uma experiência curta Assim Mas uma das coisas seria Agora eu não tenho um personagem não Eu acho que Eu gosto de ser É igual quando você conhece uma pessoa Eu gosto de ser surpreendido Aí você vem e fala Uh, você se apaixona por aquilo E acho que personagem é muito É muito assim Você lê e fala Caramba Você começa a vislumbrar a possibilidade De fazer aquilo de um jeito ou de outro Aquilo te toca Dialoga contigo de alguma forma E Mas o palhaço é um Porque eu sempre tive uma Acho que todo ator deve ter Eu sempre tive uma coisa assim Como palhaço Quando eu era muito pequeno Eu tinha medo Dizia minha mãe É comum, né É Mas depois eu fiquei Enfim Absolutamente apaixonado E sempre fui deslumbrado Com a coisa do palhaço Fora que é a base O clown é a base Do ator E de uma certa forma É um universo Que você tem que realmente mergulhar E se desprender de muitas coisas Absolutamente De toda a sua vaidade E na verdade É a exposição do seu ridículo E o que eu acho sensacional Ainda mais no mundo Onde a gente está Nesse mundo que a gente vive hoje Onde tanto acesso A internet Enfim A fama se potencializou A gente hoje em dia não é famoso A gente hoje em dia é mega famoso E todo mundo é famoso Quem não é famoso Hoje em dia é que é o barato Quem não é Porque todo mundo é famoso Hoje em dia Então essa coisa E o ridículo O palhaço trabalha com a essência Que é o oposto disso tudo Que é o desprendimento disso tudo Então Enfim Não foi dessa vez Mas Não vai ser um dia Mas eu fiquei muito feliz De ter visto ele lá fazendo Porque foi lindo Foi emocionante Legal Vou começar com o Rodrigo Santoro Aqui no youtube.com.br Não deixe de conferir Entrevista que o Borges Que onde eu fizeram com ele E de comentar na página do facebook E no twitter Obrigada Rodrigo Um prazer Obrigado por assistir Obrigada Obrigado.